Muito bem, então vou agora partilhar convosco, porque é importante aqui nesta parte, e eu vou colocar aqui os tópicos, criar conta, portanto esta parte é importante, é muito semelhante como outras aplicações, depois conhecer o ambiente de trabalho, ou seja, como é que nós vamos trabalhar nesta aplicação, vamos conhecer o ambiente de trabalho, vamos também nesta fase olhar aqui um pouco para aqui o que é o menu do utilizador, o que é que nós podemos fazer enquanto utilizadores, o que é que podemos ter acesso enquanto utilizadores na versão gratuita. Portanto, esta parte inicial eu vou mostrar-vos um pouco disto. Para tal, vamos aqui para o Live Worksheets, nós temos aqui dentro da plataforma, o endereço é liveworksheets.com, eu vou colocar o endereço depois na parte do fecheio que vou partilhar convosco, vou também depois colocar no canal do YouTube, junto ao vídeo também este endereço, mas se pesquisarem na internet vão lá chegar com certeza, e o Live Worksheets é esta plataforma que aqui está, que tem o acesso aos alunos e também tem o acesso para os professores. Portanto, tem aqui dois acessos diferenciados, isto para professores e alunos registados. Se eu não estou registado na plataforma, eu posso também visualizar, utilizar tudo o que são recursos que existem dentro deste espaço. e eu posso explorar tudo o que aqui existe, vamos explorar daqui a pouco. Neste momento, o que é importante é, ok, eu enquanto professor, quero registar-me nesta plataforma porque eu quero produzir conteúdos dentro desta aplicação. Ainda não temos a versão em português, temos a versão em inglês e em espanhol, portanto ainda não existe neste momento a versão em português, mas o nosso acesso nesta plataforma é feito a partir de um e-mail e de uma password. Portanto, neste momento ainda não existe a funcionalidade de associar a nossa conta ao Google, ou ao Facebook, ou ao Twitter, ou qualquer outra plataforma. Portanto, nós aqui temos que criar sempre um registro com a utilização do e-mail e de uma password. Para nos registarmos, a primeira vez que entramos, temos que vir aqui ao Register, temos que colocar um username, temos que associar, portanto ele aqui já me diz que já existe porque é o meu, vou pôr aqui só para colocar aqui, ok, colocar aqui um que não exista, portanto vou aqui só colocar, vou colocar uma password, portanto tenho que fazer aqui o registro com o password, ele agora vai me dizer que ela não é igual, que eu fiz aqui isto só porque sim, portanto não fiz aqui nada, só, um, dois, um, dois, três, quatro, cinco, seis, ok, um, dois, três, quatro, cinco, seis, é só para mostrar. Depois escolher qual é o e-mail que está associado, retirar o mesmo e-mail, isto é, são questões de segurança, portanto fazer o registro de início ao fim com o nosso utilizador, escolher o nosso país, portanto podemos aqui escolher qual é a nossa localização, depois podemos aqui ter informações adicionais, nomeadamente o nome completo, o Facebook, o Twitter, o Instagram, o nosso endereço de site, o nosso data de nascimento, são informações que não são obrigatórias, mas que nós podemos utilizar, escolhemos aqui o não sou robô para fazer aqui a visualização, a validação de que nós estamos a inscrever-nos e não somos um software que anda na rede a fazê-lo automaticamente, dizer aqui que concordamos com os termos de utilização, se tiverem interesse e quiserem explorar um pouco destes termos, podem visualizá-los e fazer o registro, ok? Eu não vou fazer o registro, porque neste momento eu já tenho um registro com este e-mail, portanto a ideia aqui era só mostrar-vos que o registro nesta plataforma é feito com todos os dados que são necessários e obrigatórios para fazer este registro e depois de registrar, numa segunda vez já podemos entrar com o nosso nome de utilizador e com a nossa password, ok? Então nós vamos fazer agora esta entrada, Ok, vou entrar e já estou na minha plataforma, neste caso aqui já estou com o utilizador Luís Varela. Se eu quiser, e vou voltar aqui atrás, se eu, e isto acontece também com outras plataformas, mas que às vezes as pessoas não utilizam da melhor forma e estão com muitas dúvidas sempre, sempre que nós não nos lembramos da nossa password, temos sempre nas plataformas de registro um botãozinho para fazer a recuperação da nova password, ou o registro de nova password. Então ao colocar aqui, eu vou sempre precisar de um de dois dados, em muitos casos pedem o utilizador, noutros pedem só o e-mail, nós vamos aqui colocar o nosso e-mail para recuperação da password, repetimos e vamos fazer o send para fazer o envio para a nossa conta de e-mail para poder recuperar. O que acontece é que quando nós fazemos o send, nem sempre este e-mail vai para a caixa de entrada e as pessoas como não exploram as outras caixas, por vezes têm dificuldade em aceder a esta informação. Então, por vezes, vai para a parte das promoções ou para o spam, porque a plataforma onde temos o e-mail não reconhece o LifeWorksheets, por exemplo, como uma plataforma segura. No entanto, ela é segura. Portanto, nós podemos recuperar as passwords desta forma em muitas ou em quase todas as plataformas que existem. Sempre que não soubermos como acedemos, façam sempre isto. Esqueceu o password, forgot-teu o password e fazem a recuperação para o vosso e-mail. Depois, no e-mail, se não estiver na caixa de entrada, pode estar noutras caixas, nomeadamente na caixa de spam ou na caixa das promoções. Isto é uma dica importante que está aqui fora do contexto, mas que é importante fazer a referência. Depois de entrarmos na nossa conta, eu vou aqui voltar a entrar, estamos a estar na zona de interação com o utilizador registrado. Portanto, neste momento, eu já posso fazer a utilização das atividades em meu nome. Portanto, neste caso aqui, eu posso fazer estas tarefas. Em termos de ambiente de trabalho, quando eu entro aqui, esta é a área de pesquisa, de exploração. Portanto, eu aqui posso procurar aquilo que são algumas sugestões. Portanto, temos aqui as últimas contribuições, os mais populares de hoje, os mais populares da semana, os que nós seguimos. Podemos fazer pesquisa por língua. Portanto, eu se quiser procurar atividades em português, eu posso procurar aqui o português e fazer uma seleção de atividades em português. Também posso criar as fichas interativas. Portanto, eu posso aqui ver as fichas interativas. Posso criar as minhas fichas interativas. Posso criar os meus cadernos. Tenho aqui o botão de criação de cadernos. Temos aqui neste menu, mais ou menos, aquilo que nós podemos ou pesquisar ou criar. Pesquisar, eu posso pesquisar todos os exercícios, atividades que existem no Live Worksheets e que são públicas. No criar, posso criar o Worksheets, ou seja, folhas de trabalho, ou o Workbooks, os cadernos de trabalho. Portanto, é isto que nós podemos criar. Ao nível da comunidade, também temos aqui acesso a algumas perguntas que são colocadas pelos utilizadores e que depois têm algumas respostas e que nós também podemos ser nós próprios a poder colaborar. Portanto, podemos fazer a pesquisa destas dúvidas, desta comunidade, em português ou noutra língua e depois podemos, se tivermos a solução, também ajudar e contribuir para a resolução. Portanto, agora a questão coloca-se na comunidade. E ao nível da comunidade, nós também podemos procurar nos posts alguma dúvida que nós tenhamos. Então, a comunidade funciona muito dentro dessa forma. É um espaço onde as pessoas podem partilhar aquilo que são as dúvidas e podem ir respondendo. Naturalmente que as equipas depois vão aparecendo por aqui para ajudar também a resolver problemas. Por último, nesta fase, nós podemos aqui olhar para aquilo que é o nosso menu de utilizador e no menu de utilizador podemos aceder às minhas folhas, às minhas atividades, os meus alunos, os meus cadernos, trabalhos que estão pendentes, a minha caixa de entrada, quando são enviados para a minha caixa de entrada atividades, as minhas atividades favoritas, os meus utilizadores favoritos, algumas notificações, informações sobre a conta, a subscrição e também aqui que nós fazemos o logout, se fazemos a saída. Então, este menu de utilizador podemos utilizá-lo para aceder às nossas informações, às informações de exercícios que estão pendentes, daquilo que foi enviado. Isto aqui é um caso de uma experiência que eu fiz. Portanto, é uma notificação que eu recebi de uma ficha entregue, supostamente, por um aluno que é o Luís e eu recebi isto nas notificações. Portanto, é aqui que nós acedemos, é aqui que nós acedemos às nossas atividades, é aqui que nós acedemos aos nossos cadernos, é aqui que nós temos acesso à nossa informação. Então, em termos de ambiente de trabalho do Live Worksheets, é aqui que nós nos movimentamos, é aqui que nós temos acesso.